Como ajudar qualquer criança a ler e escrever rapidamente? Meu nome é Carla Silva, sou psicopedagoga e professora, especialista em alfabetização e vou falar com você sobre esse assunto hoje. É muito comum as pessoas levantarem esse questionamento. As pessoas querem saber e querem rapidez no processo, né? Até porque muitas crianças que chegam em determinada idade e não alcançaram o processo de alfabetização, os professores meio que arrancam os cabelos querendo saber por onde começar, o que fazer. Porque essas crianças passaram por várias etapas no seu desenvolvimento escolar e chegaram aqui, provavelmente no terceiro, quarto ano e ainda não aprenderam. Então existe uma pressa da família, uma pressa dos professores em saber o que fazer para que essa criança aprenda muito rápido. Então, para que a criança aprenda muito rápido, depende de alguns fatores, né? Então vamos parar para pensar em algo muito importante. Se o professor hoje tivesse todas as ferramentas para que ele pudesse acelerar esse processo, nós não estaríamos no lugar onde nós estamos, não é verdade? Crianças com seus 8, 9, 10 anos, 15 anos, lá no ensino fundamental, terminando o ensino fundamental com dificuldades na leitura e na escrita. Então isso já mostra que o professor não tem ferramentas ou não tem segurança para fazer com que esse processo aconteça rápido. Então vamos lá, para que esse processo aconteça rápido, o primeiro passo é entender em que momento essa criança está do processo. Porque muitas vezes quando o professor deseja ensinar, ele sabe que a criança tem falhas na leitura e na escrita e ele começa a ensinar aquilo que ele acha que deve ensinar a partir das suas experiências. Mas algo que precisa ficar muito claro é que para estimular a criança na leitura e na escrita, você precisa saber onde essa criança está, como essa criança está pensando a leitura e a escrita. Esse é o primeiro passo. E a partir disso você vai traçar todos os objetivos para fazer com que essa criança saia da condição que ela está. Vou dar um exemplo. É muito comum as crianças copiarem do quadro lindamente, não é? Copia do quadro lindamente, a letra às vezes é muito bonita, o caderno muito organizado, mas quando você pede para a criança escrever espontaneamente, não sai absolutamente nada além de letras aleatórias. Não sei se você já viu o caderno de alguma criança assim. Não sei se o caderno do seu aluno é exatamente assim como eu estou descrevendo. Porque isso é muito comum. Então existem os copistas, né? Pois bem, se você não tem ideia de que fase da escrita essa criança está, ou de como ela está pensando a escrita, você não consegue traçar um plano de ação para que tudo aconteça em uma velocidade rápida. Porque você não sabe por onde vai começar. A primeira coisa que você precisa saber é onde a criança está. Então é importante que você aplique uma sondagem. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala como realizar uma sondagem de escrita, que você pode acessar. E lá você vai ver o passo a passo disso. Uma sondagem de escrita, também conhecida como uma sondagem diagnóstica, é muito importante que você faça. A criança precisa escrever espontaneamente palavras que não são do seu uso cotidiano, para que você possa evitar qualquer nível de memorização dessas palavras, né? Porque tem criança que memoriza a palavra e você acha que a criança está escrevendo. Pois bem, a partir daí, quando você entende o nível de escrita que essa criança está, você vai traçar os próximos passos. Vamos partir do princípio que essa criança, na hora de escrever, ela não consegue conectar as letras que representam os sons da sua fala. E aí, ela acaba representando a escrita com letras aleatórias. E demonstrando, né? Segundo a Emília Ferreiro, o nível pré-silábico dessa escrita. Então, se você sabe que o seu aluno está no nível pré-silábico de escrita, você precisa entender como tirá-lo desse lugar que ele está. Não adianta, olha a dica que eu vou te dar muito importante. Não adianta ensinar letras para uma criança pré-silábica. Vou te falar que letras ela já conhece. Agora, o que ela não sabe é como usar essas letras, fazendo a relação do que ela fala com o que ela precisa escrever. E vice-versa no processo de leitura. No que ela olha das letras e do que ela traduz de sons da fala naquela leitura. Então, não adianta partir daí, né? Eu tenho um curso de sete vídeos aqui no meu canal, que eu mostro para você como passar dessa etapa, do nível pré-silábico para o silábico. E eu vou mostrar também, eu mostro também nessa aula, como tudo isso acontece. Não é um passo de mágica, tá? Mas acontece rapidamente, porque você precisa oferecer à criança aquilo que ela precisa. Uma criança no nível pré-silábico não está preparada para pensar na escrita letra a letra. Ela precisa primeiro aprender a pensar nessas palavras. Como assim, Carla? Isso mesmo, pensar nessa palavra em diversos contextos, ouvir essa palavra, aprender a estrutura silábica dessa palavra. Quer ver uma coisa simples? Tem criança que não sabe contar sílabas e também não sabe comparar uma palavra com a outra. Gente, isso faz total sentido pelo fato da criança ter que avançar nessas etapas para que ela possa entender os sons de cada letra que compõe a palavra. O primeiro passo, além de ter a consciência dessa palavra que ela falou, é entender que essa palavra tem uma estrutura silábica. Olha isso! À medida que essa criança entende que a palavra que ela fala tem uma estrutura silábica, ela não precisa nem saber quais são as letras dessa palavra. Ela precisa apenas pensar. Então, eu quero escrever a palavra peteca. Peteca. Peteca tem três pedacinhos, tem três sílabas e essa criança daqui a pouco começa a pensar sílaba por sílaba, pé, pé. O que eu vou escrever para representar o pedacinho que eu falo pé? Tem criança que vai perceber o som da vogal, tem criança que vai perceber o som da consoante, vai fazer uma relação com uma consoante e pouco a pouco ela vai colocar lá três letras que representam cada sílaba que ela falou. Daí para lá, você precisa ter um. caminho traçado para avançar com essa criança na consciência fonológica que é pensando etapa por etapa dessa consciência dos sons da fala que nada mais é que o quê? A criança avançar do nível da sílaba, ela perceber as rimas, a estrutura dessa palavra, até que ela avance para o fonema para que a partir daí essa criança possa fazer a relação do som que ela fala com a letra que ele representa e avançando pouco a pouco nesse processo. Detalhe, isso não se dá naturalmente, porque a alfabetização não é um processo natural. A alfabetização depende de um ensino explícito, você precisa ter um mapa para que você possa alcançar o objetivo desejado. E a alfabetização não termina por aí também quando a criança começa a fazer a relação som por som dessa letra construída e sim, aliás, dessa palavra construída e não só copiar ou e não só ficar preso às questões ortográficas da língua. Ela só avança no processo à medida que ela entende a escrita alfabética que é a representação de como ela pode, aliás, quando ela entende a representação dessa palavra por meio da relação dos sons da fala. Então, se você precisa entender isso na sua prática, se você nunca ouviu falar de consciência fonológica, se você nunca ouviu falar de níveis de escrita, eu quero te convidar a clicar aqui na descrição desse vídeo e você pode ter acesso a um conteúdo maravilhoso dos meus cursos que é onde eu ensino cada parte desse processo e também fazer parte do grupo de professores especialistas que estão fazendo um trabalho extraordinário em sala de aula pelo Brasil afora. Até nas aldeias indígenas eu tenho professores atuando, fazendo a diferença, entendendo o processo. Presta atenção para o seu aluno avançar rapidamente, depende de você. O quanto você está disposto a estar com as ferramentas certas na sua mão para que o seu aluno possa avançar e você, ao mesmo tempo, ter o reconhecimento que você merece do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, fica com a gente, fica aqui comigo nesse canal, eu tenho muita coisa para compartilhar com você. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto